Continuamos em nossa expedição pelo Brasil e América do Sul e neste episódio vamos mostrar quatro locais muito interessantes onde nós passamos. Visitamos uma vinícola que cultiva uma uva única no Brasil, no sul de Santa Catarina. Visitamos uma mina de carvão mineral próximo a Criciúma e fomos também a duas praias, Farol de Santa Marta em Santa Catarina e Torres no Rio Grande do Sul. Olha que legal! Aqui no município de Uruçanga, Santa Catarina, nós encontramos uma uva 100% brasileira. Na verdade ela é o cruzamento de outras uvas que não são brasileiras, mas ela sobreviveu especificamente aqui no sul de Santa Catarina, nessa cidade. Então nós viemos nessa vinícola que se chama... Vina Mazon. Então nós viemos aqui nessa vinícola que se chama Vina Mazon e para conhecer a uva brasileira. A gente está levando um frisante gostoso, tem também seco, tem inúmeras variedades aqui. Uma vinícola bem gostosa, um passeio muito gostoso. Uruçanga, Santa Catarina, uva, que é a vinícola maçã. Já reabastecemos nosso estoque e agora estamos quase chegando já em uma mina de carvão mineral. Olha só, vamos visitar a única mina de carvão mineral aberta à visitação para as pessoas, a única aqui nas Américas e uma das quatro únicas de todo o mundo. Carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada no mundo até hoje. O Brasil nunca foi uma potência, um grande produtor, mas no sul do Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, existe uma região que produz ainda muito carvão mineral. E eu estou aqui, olha aqui, atrás de mim, uma mina, uma mina de carvão já desativada, mas hoje aberta à visitação. Pois é, estou aqui em Criciúma, uma cidade que cresceu muito e pertence ao cordão, ao corredor carbonífero no Brasil e já produziu muito carvão em Criciúma. Só o carvão é o Criciúma, com sua som, na minha vida só para te ver campeão, te ver campeão. Então é legal aí essa mescla do futebol com o carvão, que obviamente foi o grande responsável pelo desenvolvimento da cidade. Mas municípios vizinhos, toda essa região ainda continua produzindo. É possível visitar essa mina de carvão desativada, aliás, apenas quatro minas de carvão mineral no mundo são abertas à visitação. E uma dessas quatro é essa aqui. Estou aqui agora, vou mostrar como é uma extração de carvão mineral para vocês. Estou aqui, por favor. Estou aqui, estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se com esse visu acordar quatro e meia da manhã está de boa. Isso é torres. Acho que é uma das praias mais bonitas que eu já vi. A gente não acordava, né, amor? A gente sempre tentou, mas a gente nunca acordou. Tá feliz que acordou pra ver o Bola de Fogo nascer? Muito. Se não fossem as ideias suas e do Rogério. Depois de ter xingado a gente, agora... Xingaram a gente, mas agora estão embasbacados, né? A K não, a K abraçou a ideia, mas o William deu uma xingadinha mentalmente. Olha! É isso, galera. Já já o Bola de Fogo tá no céu. E aí, Rorô, o que você tá achando desse nascer do sol? Magnífico. Magnífico? Nacional. E pra complementar... A gente tá... Pra complementar o pseudo-programa de índio, que é acordar quatro e meia da manhã pra ver o sol nascer, ainda tem um piquenique. Tem ameixa, que a gente já tá comendo. Tem banana, tem protetor solar, tem requeijão, tem pãozinho integral, pseudo-saldável, com castanhas, tem frios, tem suco, tem água. Acho que a gente consegue ficar aqui até... Até a tarde, né? Agora a gente vai atravessar a famosa ponte Pênsil aqui em Torres, que conecta Torres, Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, que é em Santa Catarina. E é a ponte que balança um pouco e a vália tá um pouco... Caraca! E aí, calma, tá dançando? É que legal que... Gente, calma... Calma... É... Calma, controla... Quanto mais pro meio, mais vai balançar, hein? Olha, pula direito... Não... É assim que as pessoas atravessavam. O roteiro desse vídeo foi feito em quatro noites e cinco dias, sendo duas noites no município de Laguna, Santa Catarina, e duas noites na cidade de Torres, Rio Grande do Sul. E se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, deixe o seu like. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a nossa expedição ainda no Rio Grande do Sul, e visitaremos a capital nacional da gastronomia italiana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!